Sou veterinário, posso atuar como consultor de alimentos? Eu recebo frequentemente essa dúvida nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, no arroba consultoradealimentos, onde os veterinários me perguntam, né? É possível atuar como consultor? Eu posso atuar como consultor nos estabelecimentos? Tem algumas orientações pra te dar. Se você é veterinário, tem interesse na consultoria de alimentos, é bacana você seguir algumas dicas que eu vou deixar aqui pra você, tá? Tá? Primeiro ponto que eu acho super interessante é que você converse com o seu conselho, entenda quais são suas atribuições na consultoria, pra que você atue do jeito certo dentro daquilo que te é permitido como veterinário, tá? Você pode atuar tanto em indústrias de alimentos como nos serviços de alimentação, que são os restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, enfim. É bacana que você foque em estabelecimentos que manipulem muitos alimentos de origem animal, né? Porque é onde você tem maior conhecimento e pode contribuir mais, né? Onde você tem sua maior capacitação. Então, é muito mais interessante que você foque nos frigoríficos, nas indústrias de laticínio, nos supermercados, nos açougues, que são quem realmente mais contrata os veterinários, justamente por conta desse conhecimento tão grande que vocês têm sobre os cuidados com as carcaças, né? Com as carnes, que são matérias-primas que são muito caras pra eles. Então, ter um profissional altamente capacitado pra ter esse cuidado é interessante e você pode contribuir muito nesse tipo de estabelecimento, tá? Uma outra dica que eu posso te dar, se capacite na área de consultoria. Faça um curso de consultoria de alimentos. Aqui no consultoria de alimentos, nós temos um curso completo de capacitação do zero ao avançado pra atuar nessa área. Por que eu estou falando sobre capacitação e ser importante ter essa capacitação? Por que na faculdade você não deve ter ouvido muito falar sobre consultoria? É uma área que você tem atribuição, que você pode atuar, mas que a sua formação não te preparou, a sua faculdade não te capacitou pra isso. Então, fazer um curso de consultoria que vai te dar todo o direcionamento de como começar, o passo a passo do processo, os serviços que você pode oferecer, as ferramentas como planilhas, checklists, que você vai utilizar pra atender melhor o seu cliente, você vai ter acesso através desse curso, tá? Se você quiser saber mais sobre a imersão, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo, tá? Pra você receber as nossas informações sobre esse curso. Mas a sua capacitação é super importante. Estude sobre supermercado, sobre açougue, sobre as indústrias, porque vai te dar mais domínio e uma visão muito mais ampla desses clientes que você pode atender, tá bom? Espero ter te ajudado, deixa a sua dúvida aqui embaixo, te vejo no próximo vídeo, se inscreve no canal, até lá!